Saudações, última aula do ano ou do bloco relacionado ao ensino médio e faz parte das aulas de História Geral. Aula de número 29, Desigualdade e Globalização. Falamos do fim da Guerra Fria, falamos da crise do socialismo autoritário e desde então uma nova ordem mundial, não no sentido místico ou misterioso, tem sido estabelecida a partir da década de 1990. A partir de 1990 a gente tem um novo cenário, tem um processo de globalização que mobiliza pessoas, informações, serviços, bens e que alguns dizem também que acabou excluindo parte das pessoas que vivem no planeta Terra. Porque mais de 1,3 bilhão de pessoas, de acordo com dados de 2015, 2016, aproximadamente aí, existem 1,3 bilhão de pessoas vivendo com cerca de 1 dólar por dia naquela ocasião. Então, no mundo contemporâneo, podemos fazer aí distinções ao menos de dois grandes conjuntos de países que há várias décadas ficam conhecidos aí, conforme já falamos em algumas aulas, de primeiro mundo e terceiro mundo. Outra expressão aí também utilizada é a expressão segundo mundo. Mas aqui de uso restrito, essa expressão, ela foi usada para falar de países socialistas, como a antiga União Soviética, China, Cuba e outros países com economia controlada mais diretamente pelo Estado, aquilo que já falamos na aula passada de planificação estatal. Então, o primeiro mundo, ele é constituído aí por um pequeno grupo de países, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Alemanha, França, Inglaterra e algumas outras nações aí da Europa Ocidental, que apresentam economias industrializadas, um desempenho científico e tecnológico bem grande, e que controlam esses países é aproximadamente 45% da produção econômica mundial e 85% das mais poderosas empresas transnacionais que têm origem nesses lugares, ou a sede. Então, seus indicadores sociais, seus índices de vida, etc., eles são mais altos. Eles apresentam, em média, um índice de desenvolvimento humano e DH superior a 0,8, e expressam aí uma boa qualidade de vida das suas populações, ou seja, nesses países que eu mencionei, temos baixa mortalidade infantil, alta expectativa de vida, quase inexistência de analfabetos, alta escolaridade, uma ampla rede de saneamento básico e acesso generalizado aos meios de transporte e de comunicação. Então, de maneira bem geral, eles fazem parte aí, são sociedades com maior distribuição de renda. Esse país, e menor desigualdade entre os grupos sociais, quando comparamos com países subdesenvolvidos. Além disso, a gente tem, esses países de primeiro mundo, um predomínio aí de regimes democráticos, uma organização atual da sociedade civil. Quanto ao terceiro mundo, ele é constituído por nações consideradas subdesenvolvidas, ou em desenvolvimento, abrangendo aí cerca de 75, 80% de todos os países do mundo. Essa expressão, ela é criada, terceiro mundo, por um demógrafo francês, chamado Albrecht Salvi, que viveu de 1898 a 1990, e em 52, é que ele fez isso, cunhou essa expressão, e ela até hoje tem repercussão nos meios de estudo, de mídia, enfim. É um termo usado aí originalmente como referência ao terceiro estado, ou seja, a maior parte da população da França que impulsionou a Revolução Francesa. Então, a interpretação desse demógrafo Salvi, da mesma maneira que o terceiro estado, o terceiro mundo, ele é ignorado e explorado pelo primeiro mundo. É aquela velha interpretação de dialética, de oposições, né, marxista dentro da história que predomina em meios de academia das humanas. Então, nos dias atuais, essa expressão terceiro mundo, ela é usada para fazer diferença entre países pobres e países ricos. Então, diz respeito aí a países bem heterogêneos, que vão aí desde a África, a Ásia, a Europa Oriental e a América Latina, com diferentes características sociais, políticas e econômicas. Apesar dessa diversidade, as sociedades do dito terceiro mundo apresentam em economias instáveis, índices de industrialização baixos ou moderados e o índice de desenvolvimento humano, o IDH, abaixo de 0,799. São sociedades que apresentam uma alta concentração de renda e desigualdade entre os grupos sociais, via de regra, e quando há regimes democráticos em países assim, as suas instituições são frágeis, a pouca participação da sociedade civil nas decisões públicas e outras questões negativas. A noção de terceiro mundo, ela tem sido aí, às vezes, substituída por outras expressões que buscam dar conta aí, segundo alguns pensadores, da conta da diversidade do mundo atual. E aí alguns optam por expressões como Países em desenvolvimento e essa expressão serve para destacar o esforço de grande parte das nações para sair do subdesenvolvimento. Países emergentes são países em desenvolvimento, são países que estão avançando consideravelmente na industrialização, produção, crescimento de suas economias, como é o caso do México, Brasil, Indonésia e África do Sul, e assim são chamados de economias emergentes ou apenas de países emergentes. E destaco aqui, em terceiro e último lugar, BRICS. Dentro de um conjunto de países emergentes, existem países que, por conta do seu tamanho territorial e disponibilidade de recursos, têm aí um significativo potencial de crescimento econômico e exercem influência no equilíbrio da economia globalizada. No caso do Brasil, da Rússia, Índia, China. Então, por isso que você tem essa sigla aí, né, formada com as iniciais dos nomes desse país. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Em 2011, a África do Sul, ela passa a fazer parte do grupo que adota por essa sigla com S final, sendo S aí a inicial do nome do país, né, da África do Sul em inglês. South Africa. África do Sul, né, começa com S em inglês. Então, o uso dos termos vai depender aí das escolhas políticas ou ideológicas ou de cosmovisão que os pesquisadores fazem em seus estudos, bem como o contexto em que eles são inseridos ou em que eles abordam essas questões. Então, historiadores, seguindo, pesquisadores também de outras áreas, eles costumam identificar aqui algumas características comuns entre as trajetórias históricas de países chamados aí de países de terceiro mundo. E são características que ajudam a entender parte dos problemas que essas sociedades enfrentam. E a maior parte desses países de terceiro mundo é explorada em benefício de metrópoles ou países maiores ou com maior força poderio. Mas, de maneira geral, são países que são especializados em exportação de matéria-prima, produtos primários, uma economia moldada a partir dos interesses das nações mais poderosas. Mesmo depois da independência, os países de terceiro mundo continuam vinculados a um modelo econômico que preserva mais ou menos essa ideia de colônia e metrópole, estrangeiros, interesses aliados, elites locais e coisas assim. Então, todos mantêm uma economia pouco diversificada, extremamente dependente de mercados externos e sem uma diversificação na economia e sem uma incorporação de novas tecnologias, esses países não promovem transformações estruturais de grande relevância ou importância ou poder. A riqueza material produzida em países capitalistas não é distribuída de uma forma equilibrada entre as populações do mundo inteiro. A gente tem um abismo, é isso que eu quero deixar destacado aqui, entre as sociedades ricas e pobres, de maneira que há um cálculo de acordo com alguns de que 80% da renda produzida no mundo está concentrada na mão de 15 pessoas, 15% da população do mundo e em sua maior parte vive em países ricos e aí mais da metade da humanidade enfrenta, segundo esses dados e algumas pesquisas, enfrenta problemas relacionados à pobreza, má nutrição, falta de moradia, desampara a saúde, baixos salários e desemprego. Esse desnível socioeconômico entre os países ricos e pobres é refletido também no tempo médio de vida dos habitantes. Em 2013, para tomar como exemplo, no Japão as pessoas viviam em média 83 anos, enquanto que encerra a Leoa, um dos países mais pobres ali da África, a expectativa média de vida era de 50 anos. Então, você tem imagens que representam e mostram essa diferença nas questões. A partir da década de 70, começa uma reorganização das forças produtivas em termos internacionais. É a dita globalização, que é um processo amplo que traz no seu bojo, na sua mochila, aspectos econômicos, políticos, culturais, que envolvem setores públicos como os estados, países, e também setores privados como empresas, organismos internacionais e a própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, que começa a atuar em 1995. Entre os fatores que contribuem para a aceleração da globalização é a abertura econômica de países do antigo bloco socialista, que falamos na aula passada, e também os avanços tecnológicos. A partir de 1991, com o fim da Guerra Fria, a economia de mercado alcança dimensões mundiais por meio da expansão do capitalismo e da integração de mercados de várias regiões do planeta. Os avanços tecnológicos de comunicação e transporte permitem a intensificação das relações internacionais entre os governos, empresas, universidades e uma grande rede de pessoas. Há uma enorme circulação de informações, falamos na internet já, de bens também, serviços, de forma cada vez mais rápida e eficiente. Enquanto que, por outro lado, o ambiente da superinformação acaba gerando, por outro lado, como aspecto negativo, se não há um cuidado, é o estresse, dificuldade de atenção e um estado de hiperatividade. Então, globalização pode ser observada em diversas mudanças ocorridas na economia mundial decorrer dos anos, como o crescimento do comércio internacional, produção mundial, aumento do fluxo financeiro internacional e a criação dos blocos políticos e econômicos macro-regionais. Então, nas últimas décadas, as trocas comerciais em todo o mundo vão se multiplicando imensamente. Em 1985, o valor de exportações de todos os países chegava a 1,9 trilhão de dólares. Enquanto que, no ano de 2000, o total triplica, chegando a 6,3 bilhões de dólares. Enquanto que, em 2011, o valor das exportações mundiais alcança mais de 18 trilhões de dólares. Entre os fatores que explicam esse crescimento, destacamos aqui desenvolvimento de países de industrialização mais recente, em primeiro lugar, como é o caso do Brasil, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, México e Hong Kong, que é uma região administrativa especial que alguns consideram da China, outros não, desde 1997, e a própria China. Em segundo lugar, a expansão das empresas transnacionais, também chamadas multinacionais, ou seja, que tem sede em um país e atua em vários outros. Em terceiro lugar, os acordos feitos pelos governos de países em órgãos internacionais como a AMC. Em quarto, desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação como celular, tablets, internet e outros casos. Em quinto, a redução de custos de transporte. Nas últimas décadas, além de haver ali um domínio da maior parte do comércio e produção industrial do mundo, por parte das multinacionais, elas também promovem uma nova divisão internacional de trabalho. Como uma mesma empresa, pegamos aqui como exemplo o Transnacional, ela atua em várias regiões do mundo, ela vai dividir as suas filiais, as fases da produção do seu produto, a produção do bem, de maneira global. Permita-me explicar isso aqui melhor. Você tem uma fábrica de eletrônicos, ela pode instalar ali sua unidade de produção na China. Ela pode também instalar o seu departamento de vendas e contabilidade na Índia e a sua administração na Inglaterra. Por que isso acontece? É uma divisão que leva em conta as características de cada país. Cada país oferece algo que é mais vantajoso do que os outros. Por exemplo, o custo da mão de obra, qualificação profissional, carga tributária, os impostos, resistência de infraestrutura, e incentivos fiscais são apenas alguns exemplos para ver as vantagens e desvantagens dos países ao redor do mundo. Outro aspecto econômico que reflete também essa globalização econômica é o aumento do fluxo financeiro internacional nos últimos anos, nas últimas décadas. Atualmente, trilhões de dólares giram ali diariamente por bancos, bolsas de valores, mercados de investimento em todo o mundo. É um capital especulativo, ou seja, os administradores eles aplicam em certo país em busca de um lucro rápido e quando eles se sentem ameaçados por problemas locais, como é o caso de instabilidade política e econômica, eles transferem as suas aplicações para mercados mais atraentes nos momentos seguintes. Essa entrada e saída, esse fluxo de capital, de dinheiro, pode conduzir os países de economia mais frágil a uma crise econômica. E é o que acontece com as sociedades russas, russa e brasileira, melhor dizendo, em 1998, 99, e argentina em 2001 e 2002. Período aí que a gente menciona, bilhões de dólares deixam de ser investidos em países por especuladores estrangeiros e nacionais que, inseguros com as situações políticas, econômicas, desses países, ou em busca de estabilidade em outros mercados. Uma das principais tendências econômicas das últimas décadas tem sido a formação de blocos macro-regionais de países para buscar reduzir as barreiras alfandegárias, facilitar trocas comerciais, econômicas, de maneira que elas sejam cada vez mais livres e haja aí uma circulação de capital bem com fluxo contínuo e as associações entre empresários sejam bem sucedidas. Então, isso acaba estimulando e caracterizando o processo de globalização da economia e há diferentes tipos de blocos macro-regionais com diferentes objetivos como área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum. Então, aqui eu trago alguns blocos de destaque que são categorizados por região. Em primeiro lugar, América do Norte. O bloco aqui da América do Norte é conhecido como NAFTA, North American Free Trade Agreement ou traduzido Tratado Norte americano de livre comércio que ele é formado em 1994, abrange ali as economias dos Estados Unidos, Canadá e México. Existindo lugar o Pacífico, temos ali também um bloco conhecido como APEC, A-P-E-C, Asia Pacific Economic Corporation ou traduzido Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, oficializado em 1993. Reúne ali inicialmente países do sudeste asiático como Japão, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Atualmente outras nações da Ásia são incorporadas como a Rússia, também da Oceania que a gente tem ali que é o caso da Austrália e da América. Especifico os países ali banhados pelo Oceano Pacífico, ou seja, exemplos aí como Chile, Peru, México, Canadá e os próprios Estados Unidos. Totalizando aí 21 países membros até a data de 2016. Na Europa, terceiro lugar, temos ali a União Europeia que é instituída em 1992, embora o seu processo de constituição tenha começado em 1951, branja de quase todos os países da Europa Ocidental e boa parte daqueles da Europa Oriental. Totalizava até 2015 28 países membros. recentemente aí vimos essa ideia do Brexit, né, a saída de países da União Europeia, ameaças de sair. Você viu Londres deixando aí a União Europeia, está ali de acordo com alguns sofrendo as consequências disso hoje, com falta de abastecimento, por exemplo, né. Você tem também a América do Sul, dá um destaque aí para o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, que é um bloco econômico formado pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai desde 1991, além da Venezuela, que a adesão ocorre ali em 2012. Depois de 1996, o bloco conta com a participação do Chile e da Bolívia como Estados Associados, que é a mesma condição adquirida pelo Peru em 2003, além da Colômbia e Equador em 2004. E Guiana e Suriname tornam-se Estados Associados em 2013. Agora falando um pouco de impactos socioambientais em meio a essa globalização, que é um processo de dimensões variadas e impactos amplos e profundos. Muitas das consequências dessa globalização ainda não foram sentidas em sua totalidade ou suficientemente avaliadas. Mas dá para perceber aí, a princípio, aos poucos, algumas alterações nos modos de vida de povos, instituições e pessoas em diferentes partes do planeta e até mesmo mudanças no próprio planeta de acordo com a opinião de alguns. Uma das principais mudanças geradas aí pela globalização nem sido o aumento da velocidade dos meios de transporte e de comunicação, o que se deve, obviamente, às tecnologias da informação e comunicação que promovem a conectividade, a conexão, a ligação de várias pessoas em várias partes do planeta. E essas tecnologias, elas, quanto a elas, nós damos destaque aí para a rede mundial de computadores, conhecida pela internet, ou como internet, transmissões ao vivo também de rádios e televisões. A internet aí, junto disso, permite que notícias sejam divulgadas de maneira quase que instantânea em todos os lugares, facilita a troca de informações, traz mudanças para o ambiente de trabalho e com a internet as pessoas de diferentes regiões do planeta, separadas por milhares de milhas e quilômetros, passam a trabalhar e tomar decisões conjuntamente, como se estivessem em uma mesma sala de escritório. O mundo interligado à opinião pública também, na opinião de alguns estudiosos, ela passa a ser uma força social mais relevante, de maneira que acaba difundindo as suas reivindicações e o seu exercer da cidadania também exercendo pressão sobre os governos e instituições para solucionar problemas urgentes. Mas mesmo assim, o acesso às novas tecnologias e comunicação também há aqueles que dizem que ela ocorre de maneira desigual, de maneira que você tem algumas pesquisas de novembro de 2015 que estimam que 46,4% da população usava ali, usava internet, usavam o conjunto, eram usuários dessa porcentagem da rede, 87,9% de estadunidenses e canadenses e 73,5% de europeus, quanto que só 28,6% da população africana tinha acesso à rede. Então é uma brecha digital que reflete segundo muitos a desigualdade entre as sociedades no mundo globalizado. Mas mesmo assim, dados apontam para um crescimento e para uma expansão dos meios digitais em todas as partes do globo. E entre os aspectos negativos da globalização que mais chamam atenção na opinião de historiadores e outros estudiosos das áreas das humanas, é o aumento do desemprego. Economistas, por exemplo, eles apontam dois tipos básicos de desemprego, a saber, o estrutural, que acontece quando as indústrias substituem, mão de obra por máquinas automatizadas ou robôs e em segundo lugar conjuntural. Quando empresas menos competitivas que não vencem nenhuma dificuldade de um contexto econômico acabam dispensando seus trabalhadores. Na produção globalizada podem ocorrer esses dois tipos de desemprego. Além disso, as decisões sobre emprego podem ser tomadas por uma empresa que atua em nível mundial. O emprego de um trabalhador em uma indústria automobilística, presenciamos isso no Brasil, pode deixar de existir se a matriz da empresa, citada por exemplo na Alemanha, vamos dizer, decidir que é mais conveniente fechar a fábrica aqui para instalar ela em outro país, reduzir o número de funcionários ou até mesmo substituir uma parte da mão de obra por equipamentos eletrônicos avançados para então conseguir aumentar os lucros. Nos últimos anos e décadas, empresas em países como Coreia do Sul, Indonésia, China, Brasil e Hong Kong passam a produzir bens similares aos fabricados no Japão, Estados Unidos e Alemanha. Só que os custos da mão de obra em alguns desses países de industrialização recentes são mais baixos. E aí as empresas instaladas nesses países ganham competitividade. Isso significa então que seus trabalhadores dessas economias emergentes recebem salários menores de seus colegas ou paralelos em países desenvolvidos. a globalização na opinião de alguns não contribui para a melhora da qualidade de vida desses trabalhadores que continuam em níveis baixos ou moderados. Enquanto a sociedade de países desenvolvidos a conjuntura da produção globalizada também gera problemas para suas populações vão dizer alguns. Países aí você tem aumento de desemprego que pressiona baixa de salários na supressão de direitos conquistados nas décadas passadas pelos trabalhadores e aí há alguns que vão dizer que isso confirma uma tendência na queda do valor queda no valor do trabalho que afeta acima de tudo classes médias em várias partes do planeta. Apesar então das transformações ligadas ao processo de globalização a parte dos países em desenvolvimento continua tendo um papel de exportador de matérias-primas e sofrendo as consequências do atraso tecnológico. Seus mercados são inundados muitas vezes por produtos mais baratos feitos em outras partes do mundo em que suas exportações aumentem em uma mesma medida. E as mudanças decorrentes da globalização não são traduzidas em ganhos econômicos e sociais em uma parte do mundo. Gilberto Cotrim por exemplo vai sustentar. Então o mundo tem sido marcado na opinião dele por grandes contrastes de um lado você tem sociedades e realidades mais padronizadas com shoppings comidas e roupas sofisticadas aeroportos e hotéis luxuosos automóveis computadores telefones celulares avançados de última geração bem desfrutados por um pequeno grupo enquanto que do outro lado você vai ter uma carência e mazelas vividas diariamente por bilhões de pessoas que não tem esses benefícios da globalização. Milton Santos que viveu de 1926 a 2011 já no fim do século XX no século passado ele fez algumas observações sobre a globalização de maneira que ele afirma que a globalização aumentou os contrastes sociais no mundo eu deixo essa citação aí se você quiser você leia ela por favor e vá pausando o vídeo e aí está a imagem do Milton Santos que foi professor do departamento de geografia da USP prosseguindo outra questão ligada ao capitalismo globalização é a própria questão da crise ambiental muitos apontam aí como um grande fenômeno de mudança climática relacionada até mesmo a ideia do aquecimento global e aí alguns argumentando tomam cientistas e cientistas também calculam que as temperaturas da terra elas estão aumentando desde a revolução industrial e aí esse aquecimento global está aí relacionado segundo esses cientistas com efeito estufa acentuou aí nos últimos 50 anos ou 60 por causa da emissão na atmosfera de grande quantia de gases como dióxido de carbono CO2 metano CH4 e o ozônio O3 a emissão desses gases aí tende a ser ligada a ação humana ocorrendo principalmente na produção industrial e consumo de petróleo e aí na opinião de alguns especialistas os países desenvolvidos são os maiores responsáveis por essa deterioração ambiental e sobretudo os Estados Unidos por causa da sua produção consumismo e modelo econômico implementado na imposto apesar disso os especialistas aí ainda sustentam que a situação está piorando com a ascensão de países emergentes como é o caso da China e Índia que entram aí com muita força no mercado globalizado são países que estão gerando já um grande impacto ambiental por conta até mesmo de sua população e mais de 2,5 bilhões de pessoas começam aí a adotar aptos de consumo do mundo ocidental além do próprio costume de poluir então assim se mais populações nessa lógica passam a produzir e consumir com a mesma intensidade das nações envolvidas a lógica é que o mundo pode entrar em colapso em dezembro de 2015 nós temos ali em Paris na França a 21ª conferência do clima a COP21 a participação de 195 países onde é aprovado ali um acordo para redução de nível de aquecimento global que é uma ameaça considerada urgente para as sociedades humanas e a vida na terra e apesar da gravidade do problema esse acordo da COP21 ele foi tímido na opinião de alguns intérpretes e leitores apesar de ainda ter marcado aí como se fosse na história a cooperação internacional sobre questões ambientais e aqui falando já de um tempo mais recente 2000 também falamos de uma comissão internacional de estudiosos com apoio da ONU que termina a elaboração de uma carta chamada carta da terra que é um documento que pretende ali ser um código de ética planetária para orientar as pessoas na busca de um desenvolvimento sustentável não seja só econômico mas também social e humano e aqui você tem uma parte do início desse documento eu deixo aí para você ler também se você tiver a curiosidade onde trata dessas questões né agora falando aí de grandes potências depois da segunda guerra mundial vimos que os Estados Unidos ali se consolidaram como consolidaram-se como uma superpotência capitalista trabalhando sua fluência nos campos da economia no campo militar e cultural por boa parte do plano houve ali um investimento na reconstrução da Europa com o plano Marshall tem o Japão também ali um investimento nele no sudeste da Ásia com o plano Colombo governo então e os banqueiros dos Estados Unidos viram os maiores passam a ser os maiores credores mundiais investidores com base nessa supremacia econômica dos Estados Unidos após a guerra o dólar ele vira moeda padrão internacional o país ele passa a exercer uma grande influência em organismos econômicos como o Fundo Monetário Internacional o FMI criado em 45 que é a Organização Mundial do Comércio OMC que é criado em 1995 e nos tempos recentes a economia dos Estados Unidos ainda continua como uma das maiores respondendo por exemplo em 2013 por cerca de 22,4% do PIB mundial seguidos ali naquela ocasião pela China com 12,3% Japão 6,5% e Alemanha 4,9% a riqueza econômica dos Estados Unidos ela é distribuída desigualmente entre a sua população sustentam alguns e no começo do século 21 5% mais ricos da sua população ficavam ali com 22% da renda do país enquanto 40% mais pobres detiam 12% segundo Sean Purdy então os descendentes dos primeiros colonizadores eles compõem em regra os setores mais ricos sendo caracterizados por aquela sigla que nós vimos lá na história recente da América a sigla W-A-S-P WASP e significa White Anglo-Saxon Protestant que significa branco anglo-saxão e protestante então no outro extremo o que você tem aí dentro dessa visão uma população aí de 35 milhões aproximadamente 12% total do país composta majoritariamente por negros latinos e asiáticos um grupo que vive em suma parte na pobreza segundo essa interpretação então dependendo do contexto essas populações elas são acolhidas ou segregadas separadas divididas por pessoas mais sucedidas do próprio grupo e os mais ou menos e os menos segregados acabam desenvolvendo então mecanismos de segregação e intolerância recíprocos então essa interpretação dessa lógica que você também pode discordar e em geral o grupo aqui já estabelecido ele desconfia do recém-chegado um exemplo marcante disso aí segundo Sean Perry é o conflito étnico que ocorre nos Estados Unidos em especial um que ele destaca que é o de Los Angeles em 1992 quando em março de 91 ali também em 91 já ele coloca o motorista negro Rodney King ele é parado na estrada brutalmente espancado pela polícia uma pessoa filma incidente que acaba divulgado na mídia de maneira ampla quatro policiais são julgados pela violência são absolvidos um ano mais tarde por um júri branco o ação pobre de Los Angeles explode em reação por cinco noites seguidas multidões queimam prédios saqueiam lojas e lutam contra a polícia 58 morrem 2,3 2,3 ficam feridas 9,5 presas mais de mil prédios destruídos e 10 mil danificados com danos financeiros somando um bilhão de dólares rebelião então é diferente de outros motins do século XX em três aspectos ele é dos manifestantes alimentado não por racismo mas também pelo profundo mal-estar econômico que tinha germinado há décadas na cidade preste atenção que essas pessoas estão roubando comentou na ocasião poetisa Mary Nana Denkwa comida, fraldas, brinquedos segundo as pessoas envolvidas na rebelião eram de origem diversa no polícia de todos os presos 30 eram negros 37 latino-americanos 7 brancos 26% outra etnia ou desconhecida e terceiro além de atingir símbolos do poder público os participantes direcionaram muito da sua fúria contra lojistas coreanas instalados em bairros pobres negros e latino-americanos da cidade como o historiador Mike Davis concluiu a sublevação de Los Angeles foi uma revolta social híbrida de pobres multirraciais e um conflito interétnico refletindo simultaneamente os novos rumos e velhos enigmas da sociedade americana então os Estados Unidos eles também constituem para a nossa conversa aqui uma potência militar do planeta sendo a principal é uma nação que é a primeira a reunir condições para fabricar a bomba atômica depois é a que mais investe na sofisticação de tecnologia expansão dessa sofisticada tecnologia de armas nucleares e desenvolvendo isso desde o pós-guerra tem uma política internacional amparada em seu poderio militar com sucessivos governos negociando e impondo a sua presença em várias regiões do mundo e de ter bases espalhadas pelo mundo os Estados Unidos também prestam assistência econômica e dão treinamento a exércitos de países com quem mantém acordos de cooperação aqui a gente tem uma tabela vai ser necessário tirar o meu rosto da frente você pode pausar e interpretar aí os dados sobre os gastos militares do ano de 2014 para tomar uma ideia depois do colapso da União Soviética prosseguindo o poder de armamento dos Estados Unidos transforma os seus governos em uma espécie de polícia do planeta na opinião de alguns e isso fica claro para esses alguns nas guerras do Iraque em 91 e na Iugoslávia em 99 sendo que após ali os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e outros lugares você observa ali o que? que é um saldo de quase 3 mil mortos e esse papel ali é acentuado porque o governo ali do presidente George Bush de 2001 a 2009 uma atitude de retaliação lidera forças aliadas na invasão da Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003 países considerados ali pelas autoridades ligados a terroristas que comandaram os ataques de 11 de setembro depois de 2005 as autoridades dos Estados Unidos passam a pressionar os governos da Coreia do Norte e Irã acusam os de desenvolverem programas com armas nucleares em 2008 Barack Obama ele é eleito presidente dos Estados Unidos e nas eleições que ocorrem em 2012 ele é reeleito e prosseguindo essa política de guerra também ela é perpetuada esses governos e também no último governo a gente observou no caso do Trump um avanço militar também e recentemente no governo atual da presidência você observa a retirada de tropas e os problemas que isso também estão dando lá na região do Oriente Médio e aqui você tem uma imagem do Barack Obama na posse dele de 2009 e agora falando um pouco dos Estados Unidos quanto a cultura de massa o plano cultural é um país ali que é o principal na produção de tecnologias de comunicação de massa com penetração em áreas como cinema música tv jornais informação digital tem uma ampla rede mundial de computadores com internet e todas as suas tecnologias de informação e comunicação cumprem um papel informante importante para divulgar a cultura dos Estados Unidos e a própria língua inglesa seus valores também os estilos de vida padrões de consumo isso aí acaba atendendo o interesse de certos grupos promove também na visão de outros a hegemonia cultural dos Estados Unidos sobre o planeta e aí John Luke não sei se fala Lukacs ele afirma que a influência sociocultural dos Estados Unidos falando sobre essa questão diz o seguinte o século XX é o século americano não só por causa do poder esmagador deles mas também por causa da influência e prestígio das coisas americanas o dólar vira o padrão de moeda universal no mundo as universidades deles viram centros mundiais de pesquisa e estudo seus costumes práticas música cultura são imitados nos cantos mais distantes do planeta em 1925 milhões de pessoas na Europa já conheciam nomes e rostos de astros do cinema americano enquanto não sabiam o nome do seu próprio primeiro ministro e essa situação ainda continua em grande parte então há um cálculo aí de acordo com algumas pesquisas que cerca de 90% dos filmes vistos no mundo hoje nos últimos 20 anos 10 anos também são produções aí do cinema dos Estados Unidos e ali em 2007 2008 o país ele passou por uma crise né e começa no setor imobiliário também importante a gente mencionar ela e até então nos Estados Unidos as pessoas financiavam a compra dos seus imóveis dando como uma garantia de financiamento os próprios imóveis apesar disso na tentativa de tentarem aumentar os lucros algumas instituições financeiras passam a comercializar essas garantias essas hipotecas pelo valor original dos imóveis quando na verdade os imóveis eles foram desvalorizados na visão de alguns por causa da inadimplência dos seus compradores originais acabaram deixando de pagar os financiamentos contratados e um dos motivos do não pagamento segundo alguns é o desemprego que começava a assolar o país e a desvalorização das hipotecas chamadas subprimes um termo ligado a hipoteca de alto risco dadas a clientes de baixa renda para uma compra de um imóvel trouxe então grandes prejuízos das financeiras que atuavam no setor imobiliário e bancos que investiam nessas empresas e depois a crise ela vai para vários setores da economia dizem alguns intérpretes desse período falência então do banco de investimentos chamado Lehman Brothers é um marco dessa crise depois disso outros bancos e outras instituições financeiras do país quebram e o principal índice da bolsa de valores de Nova York acumula ali perdas de cerca de 30% em 2008 e em setembro e outubro daquele ano ali a bolsa registra suas maiores quedas temos ali falência de empresas desemprego recessão como resultado da crise nos Estados Unidos que atinge ali economias da União Europeia e da Ásia Alemanha e Japão que tudo está interligado né na questão de bolsa de valores aí os estudiosos dizem que com a crise o governo dos Estados Unidos e outros países passam então a ampliar a ajuda estatal na manutenção dos fundos monetários nos Estados Unidos por exemplo para combater a crise o governo ele cria ali no fim de 2008 um plano de ajuda em instituições financeiras que é seguido ali por outras medidas de ajuda a setores bancários automobilísticos e habitacionais agora falando de União Europeia ali no período pós-guerra os países da Europa Ocidental como falamos eles recebem ajuda financeira e militar do governo dos Estados Unidos pelo plano Marshall da sua reconstrução econômica uma estratégia que foi feita ali para promover o desenvolvimento capitalista de várias sociedades europeias e evitar que elas fossem para um socialismo a estratégia ela tem sucesso mas mesmo assim partidos de esquerda com socialistas e comunistas da Europa Ocidental se fortalecem disputam eleições participam do poder por outro lado passam a se orientar no sentido de corrigir as injustiças do capitalismo sem buscar promover uma revolução que desestruturasse o sistema como um todo é uma visão política ali que defende a social democracia ou o socialismo democrático desde o final do século XIX corrente de pensamento político de esquerda que a partir do século XIX começa uma revisão de alguns conceitos marxistas por isso que ela é vista como revisionista e os partidos social-democratas eles vão se distanciando do marxismo se aproximam do liberalismo e defendem ali um desenvolvimento de capitalismo mas com reformas que venham a garantir a distribuição das riquezas essa mudança de orientação ela é fruto de denúncias sobre as práticas estalinistas feitas no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956 a ação dos partidos de orientação social-democrata contribui para a construção na Europa Ocidental dos Estados organizados no sentido de um atender a uma agenda social ligada a reivindicações trabalhistas de sindicatos desse país e era então o chamado Estado de Bem-Estar Social em inglês o Welfare State Estado de Bem-Estar Social que é o Estado é visto como agente promotor e defensor do bem-estar dos seus cidadãos você tem vários direitos passando a ser instituídos por diferentes estados da Europa Ocidental como a garantia de renda mínima tem também salários segundo certos patamares que eram maiores que antes você tem ajuda a desempregados garantia de habitação e transporte assistência médica gratuita e acesso à educação em todos os níveis por exemplo e os principais exemplos de Estado de Bem-Estar Social são os países escandinavos ali a Suécia Noruega Finlândia e Dinamarca apesar disso tem a visão de alguns nas décadas de 1980 e 90 ali a ascensão ao poder de governos seguidores do neoliberalismo em países como Inglaterra e França embora o termo ele já tem mais de um sentido referindo-se nos dias atuais à vertente do liberalismo econômico que surge nos Estados Unidos com a escola de Chicago que defende uma liberdade de mercado uma mínima intervenção estatal na economia e essa ideia da escola de Chicago alcança uma grande repercussão a partir da década de 70 os governos de várias partes do mundo e mais interessados em tornarem suas economias competitivas no mercado mundial eles liberalizam o Estado e a economia revêm e suprimem muitos direitos conquistados em décadas de reivindicações e temos aí várias outras ideias segundo alguns e é necessário como sempre você conferir a fonte isso aí é a fonte das coisas e não ficar naquilo que os outros dizem realmente é isso é o que é dito por aí e a escola de Chicago às vezes até é vista aqui no contexto brasileiro com maus olhos por conta da grande presença de intervenção estatal que o brasileiro está acostumado e os pensadores do Brasil nessa área econômica além da ajuda dos Estados Unidos e das políticas socioeconômicas implementadas por seus governos em países da Europa Ocidental ali você também vê eles contando com a superação dos seus conflitos regionais para alcançarem recuperação econômica que ocorre aí por causa da adoção em grande parte de uma política de integração econômica e até mesmo de criação de organismos supranacionais e dentre os principais organismos aí criados para integrar a Europa nós podemos destacar aí Benelux uma união alfandegária criada firmada melhor dizendo em 1944 pela Bérgica Holanda e Luxemburgo que é o objetivo de estimular o comércio por meio da eliminação das barreiras alfandegárias 1960 vira uma união econômica e o nome do bloco é composto a partir da primeira sílaba dos nomes dos países membros em holandês Holanda lembrando é Nederland e olha esse termo aí de maneira um sotaque inglês é considerado o primeiro embrião então da atual União Europeia o seu tratado ele expira ali em 2010 em segundo lugar você tem a comunidade europeia do carvão e do aço a Seca C.E.C.A é criada em 51 pela Itália França Alemanha Ocidental Bérgica Luxemburgo e Holanda para a coordenação de produção do carvão e aço a nível regional terceiro lugar você tem o mercado como europeu M.C.A estabelecido em 57 pela França Alemanha Ocidental Itália Holanda Luxemburgo e Bélgica conhecido também como comunidade econômica europeia C.E.E. tinha ali como objetivo promover entre os seus países membros a integração alfandegária a livre circulação de capitais e a progressiva uniformização das políticas de trabalho e de fiscalização depois nós temos ali alguns países admitidos como Irlanda Reino Unido e Dinamarca em 73 a Grécia em 81 a Espanha e Portugal em 86 e em 93 converte-se na União Europeia então em 4º lugar a Associação Europeia de Livre Comércio A.A.E.L.C. criada em 60 pela Suécia Noruega Dinamarca Suíça Áustria Portugal e Reino Unido países que não participavam da M.C.E. o objetivo era promover isenção tarifária sobre produtos industrializados comercializados ali pelos países membros depois eu tenho aí o aderir da Finlândia em 61 Islândia em 70 e Liechtenstein em 1991 se fala assim o nome deste lugar com a saída então de vários países A.A.E.L.C. ela é integrada atualmente só pela Noruega Suíça Islândia e Liechtenstein e em 5º lugar União Europeia sigla U.E. para nós que lemos em português criada ali nos termos do Tratado de Maastricht em 1992 que entra em vigor em 93 sobre os pilares do M.C.E. que une os seus países membros que são admitidos ali depois Áustria Finlândia e Suécia em 95 também tem Chipre Eslováquia Eslovênia Estônia Hungria Letônia Lituânia Malta Polônia e República Tcheca em 2004 em 2007 você tem a Bulgária e Romênia em 2013 Croácia totalizando ali 28 membros daquela altura de maneira que há países negociando constantemente a saída ou até mesmo a entrada no bloco e a formação da União Europeia ela pode ser entendida então no contexto da fragmentação da União Soviética e o fim da Guerra Fria depois do começo da década de 1990 quando temos acentuação da formação de polos macro-regionais com objetivos econômicos e não tanto ideológicos ou militares na opinião de alguns ele é considerado necessário fazer frente a blocos econômicos norte-americanos e asiáticos em formação e debaixo da orientação do neoliberalismo os países da União Europeia eles buscam ampliar a unificação econômica supranacional que já existia para tornar ali cada vez mais livres a circulação de capitais e associações empresariais por toda a Europa faz parte então desse processo de unificação e implantação em 2001 do euro substitui as moedas nacionais dos países membros vira um novo padrão para o comércio mundial compete com o dólar a União Europeia então é reconhecida atualmente por vários analistas como o mais avançado do processo de formação de blocos econômicos no cenário de globalização mas mesmo assim ela vem aí esbarrando em uma tendência que está na contramão do seu processo de integração na opinião de alguns analistas que é a explosão dos nacionalismos no continente europeu nos últimos anos principalmente depois do desmembramento da União Soviética e daí o Yugoslávia o mundo vem assistindo de acordo com alguns é a revitalização de rivalidades entre grupos étnicos ou nações da região que leva à emergência de movimentos nacionalistas que reivindicam autonomia e independência em alguns casos a separação ela ocorre pacificamente como é o caso de tchecos e eslovacos que dividem a antiga tcheco-eslováquia para formarem em 93 dois novos estados a república tcheca e a eslováquia a maioria das vezes você tem reivindicações de regiões separatistas sendo negadas como é o caso das repúblicas da Eze e o Yugoslávia você tem movimentos nacionalistas atingindo nos últimos anos o que atingiram quase toda a Europa movendo regiões como Catalunha Galícia o país básico na Espanha você tem Flandres habitada por Flamengos Bélgica você tem Escócia Irlanda do Norte Reino Unido Bretanha na França no caso específico Chechênia Rússia e outros casos além disso os países europeus também estão enfrentando desde o fim do século XX o ressurgimento das manifestações de xenofobia aversão ao estrangeiro ou pessoa ou coisa e também o racismo que apesar de diferentes são fenômenos baseados em não aceitação do outro rejeição de diferenças culturais e pessoais que ocorre aí geralmente na visão de alguns historiadores você pode discordar disso também isso ocorre associado à questão do nacionalismo crescente que busca rejeitar a pluralidade social são fenômenos que nessa visão parecem contidos desde a derrota do nazismo e da formação de sociedades com grande cultura democrática na Europa Ocidental mas que acabam se espalhando pelo continente europeu alcançando outras partes do mundo e os resultados são atitudes preconceituosas no dia a dia em casos mais extremos assassinatos e massacres além disso também podemos dizer que isso ocorre ali na Alemanha em tempos recentes ali na Europa de maneira geral a gente observa isso e o preconceito seja ele racista ou principalmente aqui imagineu xenofóbico ele ocorre com imigrantes turcos representa ali cerca de um terço da população no país e na França também você observa ali que apesar de ser um país com uma suposta tradição democrática tem gente que diz que tem uma tradição democrática historicamente falando surpreende ali a expansão das ideias surpreende com a expansão das ideias de racismo em alguns pontos da sociedade e cidades você observa aquele mais de 1,2 milhão de imigrantes que estão vindos de partes da África você tem gente da Argédia você também tem gente do Marrocos da Tunísia países que são colonizados ali foram pela França são vistos atualmente com desconfiança em espírito de segregação por parte da população natural francesa isso aí tem sido ligado como eu disse ao cenário do desemprego que tem aumentado a competitividade a busca pela sobrevivência e isso acaba gerando com alguns inseguranças medo e violência e com o desmonte dos estados de bem-estar social na Europa problemática nessa visão então ela fica acentuada e nos Estados Unidos também isso até que eu coloquei a imagem aí no Brasil também você começa a ver um pouco disso na opinião de alguns com eles que vêm aí de países ao lado Venezuela o fluxo migratório o fluxo de imigrantes está vindo ali pelo estado da Amazonas e descendo e geralmente depois que eles descem vão para São Paulo vive regra as populações especialmente os jovens e os desempregados eles acabam se vendo aí como mais vulnerados às vezes existem explicações que vão desde simplistas até mesmo discriminatórias algumas são de esquerda mesmo outras dizem que são de direita nem que não vão entrar no mérito mas aqui o que há é geralmente uma responsabilização de estrangeiros para haver então o desemprego daqueles que são da nacionalidade do país naturalmente falando e que a criminalidade insegurança estupro e outras coisas é aumentada por conta desses países que estão invadindo na interpretação de alguns europeus os seus respectivos países você vê isso muito forte em Paris por exemplo o aumento da violência e querendo ou não é bem nítido isso há nos últimos anos por conta desse fluxo tem gente que não gosta de emitir isso mas tem aumentado a violência o roubo furto assalto essas coisas não é como no Brasil mas não é como era antigamente tão seguro e isso se deve sim a vinda de pessoas de outros países e muitos são porque estão desempregados mesmo e muitos porque realmente são acostumados a fazerem isso e quebram mesmo por exemplo lá em Paris é comum você ver estrangeiro especialmente países da África e da Turquia pularem catraca da linha de metrô eles não compram a passagem pulam vão na cara dura ou entra junto com você nas suas costas aproveitando a catraca que é uma catraca diferente tudo pra conseguir um jeitinho de não pagar o que é roubo em outras palavras então você tem aí esses exemplos que a gente fala que de fato existe de racismo e xenofobia que eu não vou justificar porque eles são assim ou porque o país está piorando que isso justifica o tipo de atitude mas isso aí acontece em todos os países e de acordo com Guiles Lapouche nenhum país fica isento dessa praga o estrangeiro o diferente o militário são detestados o planeta parece ter entrado no tempo do áudio do outro diz que é um dos principais motivos pra aí o racismo e a xenofobia se fazerem presentes localizamos aí a mais primitiva do racismo o comportamento de exclusão tem sua fonte no medo do outro a passagem para o racismo é automática passa-se a detestar esse outro que nos causa temor em tempos de crise econômica os homens reproduzem de maneira alucinada antigos comportamentos primitivos que na floresta detestam tudo que não pertence a sua tribo assim o imigrante aquele que é o outro de religião diferente cujos cabelos são crespos aquele que não com batatas aquele cuja pele é morena aquele que passa subitamente a ser visto como predador nos momentos em que a luta pela sobrevivência se torna mais dura esse outro independente de cor vou colocar aqui só preto ou moreno isso acontece de todos os lados e infelizmente só tem sido destacado o papel do negro e da mulher no mundo e aí isso vai dar problema mais a frente já está dando na minha interpretação mas aí esse homem diferente passa a ser visto esse indivíduo ser humano como um ladrão que vive em sua terra invade seu solo e rouba seu emprego agora para finalizar aqui já caminhando para os passos finais vamos falar um pouco de Japão depois da segunda guerra mundial apresenta ali um cenário dramático como já observado em aulas anteriores com milhares de vidas sacrificadas cidades destruídas pelos bombardeios aéreos como é o caso ali de Hiroshima e Nagasaki afetadas pelo lançamento de bombas atômicas e você vê os efeitos delas ali até hoje no plano econômico então você tinha o que? que é o caos produção agrícola industrial do país arruinada naquela ocasião comércio exterior paralisada ali pela destruição quase total pela marinha mercante oficializada então como também já falamos a rendição japonesa na segunda guerra as tropas dos Estados Unidos ocupam o país militarmente em nome das forças aliadas durante sete anos de agosto de 45 até abril de 1952 o governo dos Estados Unidos comanda ali um grande investimento de capitais a reconstrução e recuperação socioeconômica do Japão o processo ele é dirigido por um general estadunidense chamado Douglas MacArthur consiste ali de várias reformas em 46 já era criada ali uma nova constituição para o país inspirada nos Estados Unidos e essa nova carta magna do Japão ela estabelece a criação de um regime parlamentar de governo impõe limitações ao papel do imperador que é obrigada a renunciar à tradicional crença então na origem divina do seu poder e o objetivo básico das reformas ali da reconstrução japonesa segundo alguns intérpretes é afastar dessa lógica chata de dialética o Japão do socialismo história no Brasil e no mundo geralmente tem sido construída assim é o socialismo comunismo contra o capitalismo é o branco contra o preto é o homem contra a mulher uma abordagem marxista e dentro dessa abordagem marxista ou neomarxista o que você vê então aí é tentar nos Estados Unidos afastar o socialismo do Japão dentro dessa interpretação há outras interpretações mas isso é o que geralmente é comunicado e dito em escolas e universidades a gente não tem tempo para explorar aqui as alternativas isso aqui que geralmente é cobrado em universidades o processo letivo então fica aí a dica se você quiser saber um pouquinho mais corre atrás e principalmente em literatura de língua inglesa você vai ter um ar respirado de maneira diferenciada do que aqui na língua portuguesa nas obras então tudo é feito ali para que o Japão dentro dessa ótica ou dessa interpretação viesse a ser um lugar seguro para operações capitalistas na Ásia o desenvolvimento japonês industrial ele é estimulado com grandes investimentos de capital estadunidense e de inimigo derrotado o Japão ele vira o mais importante aliados Estados Unidos um continente asiático e essas interpretações assim elas tendem a ser muito monolíticas elas não consideram a complexidade de um contexto ou de um país ela coloca a explicação como monolítica monolateral como se um só fator justificasse todas as coisas então você tem que também acordar um pouco para essas interpretações do tipo mono né quando o general MacArthur ele deixa ali o Japão em abril de 1952 a sociedade japonesa ela já tem uma nova face e nas três décadas seguintes a sua economia atinge um espantoso ritmo de crescimento que a transforma em uma das mais importantes e competitivas nações do mundo tem destaque ali nos setores eletrônico automobilístico e naval e alguns chamam esse processo aí de milagre japonês e além dos investimentos nos Estados Unidos o milagre econômico japonês ele é fruto principalmente da capacidade tecnológica elevado empenho educacional disciplina e produtividade dos trabalhadores e do povo japonês quem tem contato com japonês e já viu japonês tem contato com a cultura sabe muito bem disso então o Japão ele vira um grande centro capitalista asiático ao seu redor passam a girar outros países integrados ali pelos mesmos interesses econômicos como a Coreia do Sul Taiwan Hong Kong Singapura Tailândia e Filipinas e em 68 a economia japonesa alcança a segunda posição do mundo ficando atrás apenas dos Estados Unidos uma posição que vinha mantendo aí pelo menos nos últimos anos ali em 2014 só pra você ter uma ideia o Japão tinha ali o terceiro maior PIB do mundo um país minúsculo que se massacrar numa guerra conseguiu se reconstruir tão rapidamente depois de tremores também de terremotos explosão de usina nuclear lá né que foi o caso recente eles conseguem se reconstruir de um jeito fantástico então ali em 2014 já era o terceiro maior PIB do mundo o vigésimo maior índice de desenvolvimento humano mundial o IDH deles ali girando em 0,891 então rompendo o isolamento que eles mantinham ali em relação ao mundo que é uma característica que ainda persiste em boa medida até hoje é um país ainda muito fechado do imigrante e por ao mundo você tem nenhuma característica que também foi bem comum no decorrer da sua história né empresários japoneses atualmente é que eles estão começando a se abrir ali um comércio mais internacional inundando então o mundo aí da informática da eletrônica dos automóveis e isso aí acabou conquistando nos últimos anos o ocidente né videogames e coisas assim né também o poderio dessas indústrias aí dessas finanças rivaliza ali com o de empresas da economia dos Estados Unidos a outra face ali do milagre japonês tem sido de acordo com intérpretes a descaracterização da cultura do país que acabou se adaptando aí ao estilo de vida europeu e estadunidense de sociedade industrial além disso também é um destaque aí nessas visões de estagnação da economia japonesa nos últimos anos que tem levado aí alguns a considerarem o fim do milagre econômico japonês e um dos aspectos mais interessantes aí da situação do Japão no mundo contemporâneo diz respeito ao relacionamento dele com os Estados Unidos desde ali que se rendeu no fim da guerra no fim da guerra mundial o Japão ele tem despojado né foi despojado melhor dizendo as suas forças armadas e do seu governo ali sendo obrigado a estabelecer de maneira constitucional uma renúncia à guerra para resolver as disputas internacionais e a defesa do território japonês acabou ficando a cargo de forças de ocupação estadunidense até hoje depende aí de certo modo de uma aliança estratégica com os Estados Unidos e ali na década de 50 é criada diante de um contexto semelhante a criação da forças de autodefesa no Japão sem status de forças armadas que podem atuar só em atividade de defesa e segurança mas não de ataque mas mesmo assim desde que a Coreia do Norte começou ali em 98 as suas loucuras e delírios com mísseis de longo alcance e mundo atômico para tentar ameaçar e calar a boca dos outros com arma e não se sentir ameaçada pelos Estados Unidos e outros países o governo japonês entra então ali na justificativa desse ponto para reforçar a sua tecnologia militar e fortalecer a sua autodefesa de maneira que ali um exército de 250 mil integrantes bem equipados de acordo com alguns dados e também renasce ali um debate entre os políticos e a população quanto a redução das limitações do exército japonês definidas na dita constituição pacifista do Japão então concluindo essa é a última revisão do básico que você precisa saber aí de história geral em todas essas 20 e tantas aulas aí quase 30 que a gente falou de história geral e quase 25 como disse história do Brasil estão aí no canal da sua livre consulta e aí trago aí pra você finalizando mesmo as respostas e fechando o bloco geral de tudo do Brasil e em específico aqui da história geral informações extras de internet sugestões de livros filmes sendo que há vários outros pontos que você consegue achar tudo isso na internet então como de costume se você tiver alguma dúvida sugestão reclamação qualquer outra coisa fica à vontade aí pra contribuir eu não vou podar ninguém pode discordar à vontade vai ficar o seu comentário do jeito que está se eu não gosto dá pra falar se você gosta pode falar também se não quiser pode ficar quieto se não quiser curtir também fica aí à vontade então finalizamos aqui com a última aula desse método aqui que utilizamos então espero te ver em breve com uma nova abordagem dando mais algumas aulas sobre esses assuntos mas a partir de outras perspectivas e que isso será feito no ano que vem e a gente vai postando aqui e acolá alguns vídeos aí de curiosidades e outras extensões e assuntos então até a próxima tchau tchau